Mariana, a fila foi zerada. A partir de hoje, começa a ser pago o Auxílio Brasil para todas as famílias que estavam aptas a receber o Auxílio Brasil. Então não tem ninguém em extrema pobreza e pobreza no Brasil sem Auxílio Brasil. Mas, ministro, só uma dúvida. Caso exista, a pessoa se cadastra, estando apta para receber, naturalmente isso é condicionado a ter disponibilidade orçamentária. Para uma quantidade, nós ainda temos esse orçamento. Então, caso agora em janeiro ou fevereiro, novas pessoas estejam cadastradas, disponíveis, aptas a receber o Auxílio Brasil, serão também concedidas e continuaremos zerando essa fila. Hoje, a fila foi zerada. Ministro, só para esclarecer esse ponto, porque nos próprios números do governo, o Ministério da Economia, por exemplo, o secretário de Serviço Conal já falou, num cenário de 21 milhões de famílias que poderiam estar aptas, são números divergentes entre os órgãos do governo? Não, não é um número divergente. Existe um cadastro único social no Brasil. Nós temos um sistema único de assistência social. Suponhamos que uma pessoa que você conhece está na situação de pobreza, o sistema de pobreza, e ela está, por exemplo, elegível ao Auxílio Brasil. Ela deve buscar um CREAS e a rede de assistência social do seu município se cadastrar para estar justamente alencada no sistema e pronta a receber o benefício do Auxílio Brasil. Se ela não estiver participando do cadastro único, ela não estará participando. Assim como ocorreu, você recorda muito da expressão dos invisíveis, pessoas que estavam na economia informal, mas pessoas muitas vezes que tinham rendimento acima até de 3 salários mínimos mês. Então, o foco do Auxílio Brasil é a população que está na faixa de pobreza e extrema pobreza. Caso a pessoa esteja nessa situação, ela procura a rede de assistência social, atualiza seu cadastro para estar elegível e ser contemplada com o Auxílio Brasil. Até então, todas as pessoas que estavam nessa situação e fizeram seus cadastros estão contempladas com o Auxílio Brasil.